Há pelo menos um registro de que Tolkien tenha lido uma história de Conan, o Cimério. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos o que Tolkien achou de Conan, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Se Tolkien é o grande autor de fantasia da Inglaterra, Podemos dizer que Robert E. Howard foi o representante dos Estados Unidos. Considerado o pai do subgênero Espada e Feitiçaria, Howard criou inúmeros personagens e contos. Dentre eles, destacam-se o Rei Cole, Solomon Kane, Bran McMorny, entre outros. Mas o mais famoso é Conan o Cimério. Com histórias que se passam na mítica Era Iboriana, Conan representa o Bárbaro Clássico, que frequentemente enfrenta perigos tenebrosos e aventuras místicas. Fizemos uma mega live super completa sobre Robert E. Howard e seus personagens junto com o pessoal lá do canal Fórum Conan o Bárbaro, do qual, por acaso, eu também faço parte. Então não deixe de conferir lá também essa live. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Agora a dúvida que fica é, será que Tolkien conheceu a obra de Howard e gostou? Antes, é bom esclarecer que os autores não se influenciaram mutuamente. Primeiro, porque simplesmente não há evidências disso. Segundo, vale lembrar que o primeiro conto de Conan publicado foi em 1932. O Rei Cole até foi publicado antes, em 1929. Porém, as histórias de Howard eram publicadas em revistas Pope dos Estados Unidos. Em vida, ele nunca chegou a publicar livros que tivessem atravessado o oceano até a Inglaterra. No final dos anos 20 e início dos anos 30, Tolkien já tinha sua mitologia concatenada de forma bem complexa. O livro dos Contos Perdidos é de 1916 ou 1917. Ele já estava em vias de escrever O Hobbit, o primeiro livro da Terra-média. O Hobbit foi lançado nos Estados Unidos em 1938, portanto dois anos após a morte de Howard. Então, podemos descartar que um autor tenha lido o outro enquanto ambos eram vivos e estavam em fases iniciais de criação de suas respectivas mitologias. Mas existe, sim, pelo menos um registro de que Tolkien tenha entrado em contato com a obra de Howard nos anos 60. E esse registro é levado em conta pelos estudiosos Tolkienistas como verídico. No Companion and Guide, da Christina Skoll e Wayne Hammond, temos o relato de que, em julho de 1964, Alice Prague the Camp enviou a Tolkien uma cópia de sua antologia Swords and Sorcery – Stories of Heroic Fantasy, de 1963. Essa antologia trazia contos de diversos autores, incluindo o H.P. Lovecraft, Clark Ashton Smith e o Robert E. Howard. Antes de continuar com a nossa exploração, vale aqui abrir um parêntese para explicar quem foi Alice Prague the Camp. Leon Prague the Camp foi um autor americano de ficção científica e fantasia. Nos anos 50, The Camp descobriu histórias inéditas de Howard e adicionou elementos de fantasia para transformá-las em histórias de Conan e tentar a publicação. O artifício foi descoberto e The Camp resolveu ficar na dele por um tempo. Mas, no começo dos anos 60, The Camp voltou a mexer nos escritos de Howard, completando histórias inacabadas, alterando outras e criando as suas próprias. Sem querer entrar na polêmica, é preciso ser dito que as ações de The Camp, por um lado, fizeram Howard ganhar notoriedade, especialmente por causa das incríveis capas de Frank Frazetta nos livros da Lancer Books. O problema é que ficou difícil para os leitores saberem se o que eles estavam lendo era material original de Howard ou alguma coisa que tenha saído da cabeça de Alice Prague the Camp. Atualmente, The Camp é visto como uma certa reserva pelos estudiosos de Howard pelo que ele havia feito com as então histórias inéditas. E sabe como é, né? Uma vez que se perde a confiança das pessoas, é difícil conseguir se reabilitar. Mas o fato é que Sprague The Camp enfiou aquela antologia que eu falei para Tolkien. Em resposta ao presente de The Camp, em 30 de agosto de 1964, Tolkien lhe respondeu que não iria fingir que a fantasia contemporânea lhe agradava muito. E, sobre a antologia Swords and Sorcery, ele comentou que todas as histórias pareciam pobres nas questões subsidiárias, porém importantes para ele de nomenclatura. No periódico Myth Lore nº 30, da Mythopic Society, do verão de 1987, foi publicada uma carta de The Camp, onde ele relata sua correspondência com Tolkien e cita seus comentários sobre a antologia. Nessa carta de The Camp ao Myth Lore, ele relata que foi visitar Tolkien em 1967 e passou uma tarde inteira conversando com ele. Foi quando Tolkien teria lhe dito que Gostou bastante das histórias de Conan, o Bárbaro, de Robert Howard. Da forma como foi dito, dá a impressão de que ele leu mais de uma história. Sendo que naquela antologia só tinha apenas um conto de Conan, o Shadows in the Moonlight, que no Brasil tem sido traduzido como Sombras de Ferro ao Luar. De Camp escreveu, em 1983, uma carta para John Rateliffe, o mesmo que editou o The History of the Hobbit, na qual ele relata que durante sua conversa com Tolkien, ele, entre aspas, disse algo casual sobre meu envolvimento com as histórias de Conan de Howard, e ele disse que gostou muito delas. Não sei se ele tinha lido qualquer outra história de Conan além de Shadows in the Moonlight, mas eu duvido disso. Para mais informações sobre a visita que The Camp fez a Tolkien, tem na revista Locus nº 149, de 1968. Já no recente livro Tolkien's Library, An Annotated Checklist, o autor Oronzo Chile faz uma ampla pesquisa buscando desvendar que livros Tolkien leu durante sua vida ou possuía em sua biblioteca. Na página 317, Oronzo registra que Tolkien leu Shadows in the Moonlight, baseando-se em referência secundária, o Companion Guide citado no começo do vídeo. O interessante é que no prefácio de Township, no Tolkien's Library, o famoso Tolkienista especula o que teria agradado a Tolkien nas histórias de Conan. Talvez o caminho mais inesperado para a mente de Tolkien revelado pelo livro de Oronzo seja, no entanto, a literatura contemporânea popular que Tolkien leu. Era sabido que Tolkien, como seu amigo C.S. Lewis, tinha certo interesse pela ficção científica, mas havia muito mais disso do que se poderia pensar. Tolkien menciona não apenas alguns dos primeiros clássicos britânicos de romance científico, um tipo de ficção proto-científica, Lindsay, O'Neill, Stapledon e o maior revolucionário nesse campo, H.G. Wells, não apenas escritores britânicos de fantasia familiares, como Dan Sane e Edison, mas também vários escritores de ficção científica ou fantasia comercial do século XX, como John Christopher, Frank Herbert, Sterling Lanier, Leon Sprague de Kemp. Ele não gostou de todos eles. Mais um que ele menciona com leve aprovação é Robert E. Howard, criador do Ciclo de Conan. Isso é uma surpresa, visto que Conan é o exemplo preeminente de heroísmo bárbaro do macho cabeludo, tão pouco hobitesco. Talvez Tolkien tenha apreciado os esforços de Howard para criar um senso de época, de civilizações perdidas? Mais uma vez, porém, sua gama de simpatias e interesses era maior do que se poderia imaginar. Eis o exemplar da antologia Swords and Sorcery, Stories of Heroic Fantasy, assinado por Tolkien e datado de julho de 1964, contendo inclusive um manuscrito com uma crítica a um trabalho de Lord Dan Sane. Esse exemplar foi vendido há alguns anos no site Tolkien Library. Isso é tudo que tem sobre o assunto de Tolkien ter lido Howard e vice-versa. Todas as fontes estão aqui, entre livros, revistas e periódicos. Apesar da controvérsia na carreira de The Kemp, os grandes Tolkienistas como Skoll, Raymond e Shippen aceitam bem o seu relato sobre Tolkien ter lido Conan. Quem sou eu para duvidar? Lembrando que tem também aqui no canal um vídeo sobre o que Tolkien achou de Duna de Frank Rabbit. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Se quiserem saber mais sobre obras e autoras que Tolkien leu e o que ele achou, é só pedir aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, no Instagram e também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, gálvara ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço!